Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. A E-Maternas Car de TAPES tem um programa para incentivar o cultivo de árvores frutíferas. O projeto tem parceria de uma granja de Capela de Santana, na região do Vale dos Sinos. O preço médio das mudas é de R$ 5,00 cada e podem ser encomendadas através de preenchimento de formulário obtido junto à E-Mater até o dia 1º de julho desse ano. A entrega das mudas será a partir do dia 20 de julho. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. É claro que oайтесьedi a recording. Pague o IPTU. Pague o IPTU.